O que é isso? 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 Amém. 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 Each give back a consent to the other, they will join their hands and exchange the sovereign promises and at the end of this each will give and receive a return. The first time requires one any promises unless there is any reason why these persons may have more of a matter, do you que I was in the moment? Thomas Anderson, O Senhor Jesus, para os que você não lhes lhes de mesmo que você, que você não lhes considera a Deus, a Deus, Deus e justo e de todos. Deus e de todos os me conhecemos. Dizemos que Deus considera a Deus. Deus deve ser feliz e a Deus. Você deve ter as minhas filhas irmãs e se amiguin horas, amigas, 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 O que é isso? 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 O que é? 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 Cabo-lou encontramos 임� que divились a melhor place to tell us how marriage meant to be best. Later this year, we celebrated 500 years of Reformation in Europe, and not a leap of that brain before once described marriage as the sweetest, dearest, purest one. It doesn't take the reins of an imperial race, to see that modern marriage appears to be in something called crisis. There's a widespread belief around culture, that traditional marriage can no longer be lived with goods. We live in a disposable age, where relationships have become somewhat disposable too, where the family has become, in the words of apology, Rabbi Duncan says, in the arena of the central moral classes of our day. You see my anxiety? I get to speak on this subject, and this is our culture in our cultural context. And based on that reality, it's only a brave man and a group, to encourage the others to embark on the eventual marriage. Well, let me give it a moment. Thomas and Lisa, I think there are two key principles for you to remember from this chapter, of course, that's the beginning. First, remember your doctrine, that says the word for Lisa. The first comes to two wives, submit to your husbands after all the wives, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church from his body, and is himself a savior. Now as the church submitted to Christ, the second said wives should submit everything to their husbands. You can see one of those who made us a creature anxious. And as soon as we start, and we start based on these explosive concepts of hedging and submission, they're not exactly going to be breathed out. And you wouldn't have found them in any of the parties built in the manifestos of a month ago. I remember when he once wrote about the rise, when there's a possibility afterwards, and thank you. I thought it was so kind. They said, no, thank you for reminding me just how out of touch that I was with contemporary social reality. I smiled. I looked at the smile, which is pretty cool. And I said, oh, I think you misunderstood Christians, since when did Christians suggest that there was contemporary social reality for the people who believed? You see, given that horrendous family breakdown, it would be a very bold person. We would argue that contemporary society has a better model for marriage and family than the ones that gets with us for children. The Bible says, all things about us as men and women, at least, and you know it says that we're all equal to good, we're all made, and you also know it says we're all equally bad. we're all equal to good, we're all equally good, not average, I'm afraid. you know it says And you know it says we're all equally same, all of us men and men, and we are really good, and we're truly being Christ Jesus. Eu acho que muitas pessoas, na verdade, em Música de Achei, isso é verdade, que você quer dizer que você quer dizer que é uma palavra que é uma pessoa que nos testa. E assim, se você fosse fata e aria do mundo, se você fosse fata como o nosso mission, você é bound a ser fata do mundo. Você disse que seja um mundo que está mais em um jeito, mais fata do mundo, ou seja, você é um dia, ou um dia, não é, depois de ter tudo, já existe, não é, depois de ter tudo, não é, agora é. Porque eu acho que é uma coisa que a gente não tem visto, que nem fez a missão, que nem fez a missão, que nem fez a missão, que não fez a missão, que não fez a missão, que não fez a missão. O que é o que é o que é isso? e falar sobre isso que o rei e tror que ele não pode ser o amor de Deus, e ele não pode ser o amor de Deus que você possui um monte de najeção. Então ele nos af Teresa de Rolos, ele pensa que tu jafoma, que tu jafoma, gratidora, e primeiro ele não pode ser o amor de Deus em um açúntimo. O que é isso? Se você não fornece, você não fornece, você não fornece. Se você não fornece, você não fornece, você não fornece. Então você dela expressa sua realidade por honra do BBQ. você expressá sua realidade pela сегодня com a mattelaria. No어서 Mayor de FEMB, como você expressa sua iluminata que o Chronomio tenha debilitud rum ascensoryessione. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 So that he might present the church in his own, in strength, without salt or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without a touch. Because, how is behaving this way? But to behave in such a way, quite too imaginable, you behave in such a way that she becomes even more radiant. And even more rapid, and Thomas, that every action you need, every decision you need, is to be directed to ensure the resources and the relationships and the ones all who are the blessing of God is a dreamer for, without spaying and looking at that. And that is what we often agree with. Husbands are the number of adults. And if we think, I'd say, you will make less questions about the number of children, rather than a child. So I will always have my best wishes. I will often bless you. The memory of your children is watching. And I will always have my best wishes, because of our families, and the family of you. And we have to be able to ask those questions. O que é isso? O que é que Jesus é igualado com o amor, com o amor de Deus, e o amor de Deus. Amém. 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 E cada um de vocês não é uma pessoa mais especial. E o que a uma pessoa é uma pessoa mais especial? Paul diz que ele não está falando sobre a maravilla. Ele é! Mas é um termo maravilla. É um maravilla entre os dois milagroses. Um milagroses milagroses milagroses. A perfeita e baile e ilumina de Deus. E um milagroso e um milagroso. O que é o que é o que é o que é? Não é uma relação entre as pessoas e as pessoas e as pessoas. Amém. 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 Obrigada. 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 Amém. 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 que se transforma ao lado de você. Então se você se transforma à face da photographer, e você consegue ver... e você consegue ver... e você consegue ver... Se você consegue ver... Obrigado. 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 1, 2, 3, 4, 5, thank you. 1, 2, 3, 4, 5, thank you. 1, 2, 3, 4, 5, thank you. 1, 2, 3, 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 5, thank you. 1, 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 3, 6, thank you. 1, 3, 5, thank you. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.